Música Olha o time do Ijuiz chegando, bateu pra defesa do Vanderlei, chute pro gol lá dentro! Gol do São Luís! Chute do Michel, forte, tentou na primeira, o Vanderlei pegou, na segunda não deu! E com segundos de jogo, o São Luís abre o marcador na arena! Música O São Luís já consegue a cobrança, bola levantada, bola fechada! Gol do São Luís! Michel! E tá aqui a bola pro Lucas Carvalho, tem espaço pro cruzamento, bola forte debaixo do desvio! Gol do São Luís! Gol do São Luís! Gol do São Luís! Michel novamente! Bola ele conseguiu assentar, porque foi uma pedrada pelo lado direito do Lucas Carvalho, não foi um cruzamento, foi um chute! E o Michel, olha o Michel! O Michel vem e escora, posiciona a cabeça, surpreende o Marcelo Lomba! Michel novamente! Na frente cedo, o São Luís pode vir pro empate! Partiu Michel, bateu! Gol do São Luís! Michel! Cobrando o pênalti! Ah é? Vai pular pro canto? Então segura essa bomba no meio, Marcelo Carné! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.